Música Diretor de Operação na Ifaessa, Viriato Paulo Hatete, a Ifaessa se taca provisoriamente a produção de Tahu e a Bebonuc, tambem contra lei com a higiene no Decreto Lei nº Ruanuluresingual para Rijunruas Sanuluresinida e que qualificam a regulamento de industria e mercadoria. Agora, isso é interessante, se fosse uma força, se fosse uma força, se fosse uma força, enquanto se fosse uma força, se fosse uma força, se fosse uma força, se fosse uma força e a equipa de verificação, tarefa de prensa e higiene, então isso é reativa, se fosse uma força. Foi na hora que a Ifaessa se taca a produção de Tahu e a Bebonuc, ou deixarei diretamente condição fatim de bela e higiene. O processo de neração tem que ter que elaborar a linha do processo e depois atribuir notificação para a notificação temporária de atividades. Legenda por Sônia Ruberti